Música Eu sou a Gil Brandão e hoje estou no Ceará para o lançamento do novo Ford Focus 2016. O lançamento hoje, gente, é apenas da carroceria Hatchback. Se Deus quiser, vocês vão me ver novamente daqui 30 dias no lançamento do novo Focus Sedan. Hatchmed é para quem gosta de carro. O novo Focus é um dos modelos desse segmento que oferece como diferencial a boa dirigibilidade, o prazer de dirigir. Mas quem está disposto a pagar pelo menos R$ 70 mil em um hatch médio quer mais. O novo Focus oferece design moderno, interior renovado e muita tecnologia em itens de conforto e segurança. O Focus é o atual líder de vendas do segmento de hatches médios no Brasil, brigando com Cruze, Bravo e Golf. O Bravo passou por melhorias recentemente. O mercado também espera novidades para o Cruze. Mas a briga boa vai ser mesmo com o novo Golf, que passa a ser fabricado no Brasil agora no segundo semestre. Ganhando uma gama variada de versões para atender um público bem maior. Para tentar manter a liderança, a Ford atualiza o Focus brasileiro, que é fabricado na Argentina, em relação ao modelo europeu lançado em 2014. A marca aposta em uma forte renovação visual e preços sem aumento, entre R$ 69.900 e R$ 95.900. Seu design esportivo exibe novos faróis e lanternas mais afilados e grade dianteira trapezoidal, seguindo a tendência global da marca. O capô ganhou volume com os novos vincos. Essa versão Titanium traz a grade com acabamento cromado, ficando muito parecido com o sedã topo de linha da marca, o Ford Fusion, que também é líder de vendas no seu segmento. Como eu falei para vocês, apenas a versão mais cara traz a grade com acabamento cromado. As outras versões trazem essa grade com acabamento tipo colmeia. A linha 2016 do novo Focus tem uma gama bastante variada de cores. São 10 opções. Todas as versões contam com rodas de liga leve, aro 17 polegadas. Apenas o modelo varia de acordo com a versão. E mais um detalhe, hein gente? A Ford preparou uma surpresa para os proprietários do Focus 2014 e 2015. Eles terão um desconto de 15% na troca pelo modelo 2016. E terão também prioridade na entrega do carro. Oficialmente, o Focus chega às concessionárias no mês de agosto. A Ford retirou de seu catálogo a versão de entrada S, dando lugar à versão SE 1.6 pelo mesmo valor da versão S. Agora, as duas versões 1.6 trazem exclusivamente o câmbio manual de 5 marchas. E todas as três versões 2.0 vêm acopladas ao câmbio automatizado PowerShift. Mesmo nas opções mais simples, o Focus 2016 é bem equipado. A de melhor custo-benefício com câmbio manual é a SE Plus 1.6, que sai por R$ 71.900. Com transmissão automatizada, o destaque é a versão 2.0 PowerShift, de R$ 78.900. Ela traz de série E, airbags laterais, bancos de couro, sensores de luz, chuva e estacionamento traseiro. Controles de tração e estabilidade, entre outros. O interior do Focus é todo novo. Vou mostrar para vocês os detalhes. O acabamento é de boa qualidade, sensível ao toque. As versões Titânio trazem essa tela de 8 polegadas do sistema Multimedia Sync. A partir do segundo catálogo, da versão manual, já está disponível esse sistema de ar-condicionado de duas zonas. Está aqui o câmbio automático. Tem ainda a função S. A partir de agora, ele traz as aletas atrás do volante de série. O painel de instrumentos é novo. A esquerda, o contagiros. A direita, o velocímetro. Aqui em cima, uma tela grande de LCD colorida. Embaixo, os dois medidores do tanque de combustível e da temperatura do motor. O volante é grande, tem ótima pegada, excelente empunhadura. Nessa versão, o acabamento é de couro e traz os botões multifuncionais. Aqui à direita, os controles do sistema VivaVoz. À esquerda, os botões do computador de bordo. E aqui abaixo, do piloto automático com limitador e controle de velocidade. Aqui tem dois porta-copos. O acabamento, aparentemente, é bem resistente. Aqui tem outra tomada 12 volts e mais uma entrada USB. É sempre legal ter duas entradas USB no carro. Mostra aqui pra vocês o detalhe da porta. Esse puxador imita aço escovado, mas não é aço escovado. Aqui as travas, os botões, dos vidros e o controle elétrico do espelho retrovisor. O acabamento é bom. Tem plástico de boa qualidade. Aqui uma faixa de couro, aqui outra faixa de couro e black piano. Aqui um porta-garrafas, porta-objetos. Aqui dentro do descansa-abraço, gente, tem entradas USB auxiliar SD, além da tomada de 12 volts. Muito legal! Essa é a chave do Focus, bem compacta, com abertura e fechamento das portas e também do porta-malas. Essa versão, gente, tem o start através do botão, ó, aqui. Esse é o porta-luvas, tem um tamanho bem razoável e conta com iluminação. A gama de motores é a mesma, porém ainda moderna. O 1.6 Sigma de 135 cavalos possui duplo comando variável de válvulas, bloco, cabeçote e cárter de alumínio. E sistema de partida a frio. O 2.0 de 178 cavalos, além de tudo isso, também conta com injeção direta de combustível. A Ford espera que as três versões mais caras sejam as mais vendidas da gama, equipadas com motor 2.0 Direct Flex de 178 cavalos de potência. Esse motor vem sempre acoplado a uma caixa automática sequencial de seis velocidades. Detalhe, hein, gente? Essa caixa automática é a mesma que equipa o Ford EcoSport, porém passou por melhorias. E agora, atrás de série, as aletas para trocas manuais atrás do volante. O novo Focus tem suspensão independente nas quatro rodas e ele também passou por melhorias no seu isolamento acústico. Os engenheiros da Ford trabalharam para melhorar a direção elétrica e a caixa de câmbio. A ideia deles é superar o Golf em estabilidade, conforto e agilidade. Vamos para o volante agora, ver se eles realmente conseguiram. O Focus 2.0 de 178 cavalos tem ótimo desempenho. É um carro muito gostoso, muito macio de dirigir. E ele está muito bem regulado, muito bem calibrado, com esse câmbio automatizado de seis velocidades e dupla embreagem. O carro anda muito bem, passa uma sensação de prazer, de conforto a bordo. Pisou, o carro responde. A acústica do carro também é boa, achei o carro silencioso. Mesmo na estrada, pisando forte, estou a 100 por hora. O carro tem um nível de ruído muito baixo. Mas, em relação ao Golf, o meu único parâmetro de comparação é com o turbo de linha. Eu só andei no Golf Turbo, o mais completo. Em relação ao Golf Turbo, ele fica devendo sim. A Ford não trouxe uma opção de motor turbo para o Focus. E o Golf tem essa opção na versão mais cara. E é realmente sensacional. Esse aqui anda muito bem, não deixa a desejar em nenhum aspecto. Mas, se você for comparar com a versão mais cara do Golf, o Golf com motor turbo acaba ganhando. Eu andei agora no modo automático, vou engatar agora o modo Sport para sentir como ele anda. Muito gostoso, sai fácil, leve, rápido. Detalhe, tá gente? Esse motor já entrega 90% do torque a 1500 giros. Quando a gente coloca o carro no modo Sport, ele sempre fica um pouco mais ruidoso. Não sei se na gravação vocês vão perceber. Essa versão que eu estou agora é a topo de gama, a Titanium Plus, que custa R$ 95.900. Essa versão vai responder aí pelo mix de entre 10% e 15% das vendas. Mas eu quis pegar essa versão porque é ela que traz o pacote tecnológico mais moderno para você conhecer as novidades. Eu quis pegar essa versão para mostrar para vocês porque a tendência de consumo nesse segmento mudou muito nos últimos anos. Antigamente, as pessoas compravam as versões mais baratas com câmbio manual. Hoje mudou completamente. As versões mais vendidas são as mais caras com câmbio automático. E a explicação para isso é muito simples. Com os carros cada vez mais tecnológicos, mais confortáveis, mais seguros, As pessoas que também estão mais bem informadas têm preferido comprar as versões mais completas. Mesmo que para isso, elas fiquem mais tempo com o carro e não façam mais a troca de dois em dois anos, como acontecia antigamente. Em termos de segurança, o Focus mantém as 5 estrelas no programa N-Cap. Nessa versão que traz 6 airbags e o sistema Isofix no banco traseiro para fixação de cadeirinhas infantis. Só lembrando, tá gente, esse acabamento que vocês estão vendo aqui é exclusivo das duas versões mais caras Titânio. Esse som premium da Sony tem 9 alto-falantes. A versão mais cara do Focus, a Titânio Plus, traz ainda teto solar e ajuste do banco do motorista elétrico. A Titânio Plus traz o sistema de estacionamento automático para vagas perpendiculares e o assistente de frenagem autônoma, que freia automaticamente o veículo em situações de colisão iminente, em velocidades de até 50 km por hora. E para completamente o carro quando a velocidade é de até 20 km por hora. Os novos faróis Bicheno adaptativos têm 6 funções que ajustam a iluminação para cada condição de rodagem, de acordo com a velocidade e o ângulo do volante, aumentando a segurança. Outra novidade é o controle de estabilidade preventivo, que antecipa e corrige a trajetória do veículo antes mesmo que ele comece a derrapar. Item de série é, para toda a linha, ele faz parte do Advanced Track, sistema que inclui também o controle de tração, controle de torque em curvas, aviso de pressão baixa dos pneus e assistente de partida em rampa. Após o Focus, a maior novidade do segmento será a nacionalização do Golf. O head da Volkswagen deve vir com o motor 1.4 turbo flex e também uma versão de entrada com motor 1.6 aspirado. A briga vai ser boa! Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, interage com a gente e se inscreve no canal para conferir em primeira mão os vídeos novos que a gente posta aqui toda semana. E a você que não sabe, o canal Mundo Sobre Rodas tem também um site. Basta acessar mundosobrerodas.com.br para conferir as novidades. A você, meu assinante, o meu abraço. Fica com Deus e até o próximo vídeo! E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal